Teresa Guilherme, chamada de estúpida, é ameaçada comentador da CMTV, parto-lhe os dentes. Um momento de tensão entre Teresa Guilherme e Adriano Silva Martins marcou o último programa no Ete das Estrelas. Da CMTV. Tudo aconteceu enquanto a vida de Cristiano Ronaldo estava a ser comentada em direto. Até que a rainha dos reality Socha e o comentador entraram em discórdia, levando-o a que a comunicadora fizesse um reparo à declaração do colega. Adriano, essa conversa não existe, um simples jogador de futebol que ganha milhões de euros por ano? Não combina. Ou não é um simples jogador de futebol, ou não ganha milhões de euros por ano? Realçou Teresa Guilherme sobre a comparação do craque português a um simples futebolista. Tal correção fez com que Adriano Silva Martins ficasse incomodado. Para mim, é uma combinação perfeita. Pelo menos na minha cabeça. Ou um simples, ou um grande jogador de futebol, mas quer dizer... Ela, Dolores Aveiro, reduz o filho a que se não fosse um jogador de futebol, fosse simples. Fosse humilde, ninguém teria olhado para ele, repostou um comentador de CMTV. Mas o pior acabou por acontecer. O também jornalista não se apercebeu que ainda tinha o microfone ligado, e, enquanto as câmaras o tiraram do plano. Voltando a mostrar o cenário principal, ouviu-se o rosto da tertúlia das manhãs CM a esplanar a sua irritação para com Teresa Guilherme, se esta estúpida volta a dizer qualquer coisa, eu parto-lhe os dentes. O programa da CMTV, apresentado por Maia e por Rui Oliveira, e que tem sido líder de audiências, Contou com a presença de Quintino Aires, Adriano Silva Martins, Teresa Guilherme e Daniel Nascimento.